O Exame Nacional do Ensino Médio é usado como forma de seleção por instituições públicas de ensino superior e também para ter acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil e ao Programa Universidade para Todos. Nesta escola, em Brasília, os alunos já começaram a estudar para o Enem 2017. O esforço é para conseguir a melhor nota e a tão sonhada vaga na universidade. No começo do dia, eu estudo na matéria do dia, eu termino e faço exercícios de revisão. Então, da matéria que eu vi nos outros anos, a matéria que cai no Enem também, faço simulados toda sexta. E eu estou tentando aí, né, para alcançar a nota. Ah, eu acho que independente do curso, é bom tirar uma boa nota, porque você pode escolher a universidade que você quiser. A minha expectativa é que vai ser um Enem bem diferente dos outros. O professor Euclides dá dicas para quem está se preparando. O aluno tem que fazer, no mínimo, duas redações por semana, ele tem que treinar o tipo de prova do Enem, tem que fazer leituras extras, tem que criar argumentação e tem que ter um certo critério de resolução de exercícios que envolva um processo pensamento de investigação em termos da situação problema que cada questão oferece. A expectativa do governo é que mais de 7 milhões de estudantes façam a inscrição no Enem deste ano. E o exame de 2017 traz algumas mudanças. A prova agora será realizada em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. A redação passa a ser no primeiro dia. E não foi só isso que mudou. O Ministério da Educação reforçou a segurança para evitar fraudes. Os cadernos de questão serão identificados com o nome e o número de inscrição do participante. Eles seguem tendo cores diferentes, mas não será mais necessário assinalar a cor do caderno no cartão de resposta. O participante segue tendo que transcrever a frase de segurança do caderno para o cartão de resposta. As inscrições para o Enem 2017 começam no dia 8 de maio e vão até o dia 19 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 82. Não precisam pagar a taxa. Estudantes de rede pública no terceiro ano do ensino médio ou alunos de escola particular com bolsa integral. Candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Candidatos com inscrição no cadastro único do governo federal que reúne famílias de baixa renda. A partir deste ano, o Enem não valerá mais como certificado do ensino médio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, também vai testar um novo recurso de acessibilidade para atender aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo libras.